Sejam bem-vindos ao último bônus de MapleStory 2... Bônus Ogro, ou provavelmente o último. Tudo o resto que está faltando agora depende do servidor, de coisas que eu não posso controlar. Ontem eu ia fazer isso, mas basicamente aqui eu estarei fazendo o torneio para tentar pegar a skin. Não vai tentar não. Se ele ainda estiver disponível... Cadê? Sai. Já perdi na corrida, na real. Quase indo na corrida. Bônus Ogro com a última corrida. Se bem que pera. O último bônus ia ser legal com a corrida, que é um dos minijocos. Ah, peguei um bônus. Ligo, não digo. Mas peguei. Tudo bem. Como errar? Parte 1. Beleza. Não sei porque eu estou fazendo doação ainda. Mas, enfim. Vamos lá. Pego o bônus aqui. Olha as skills rapidamente. Se bem que aqui tudo faz. Eu vou estar fazendo o torneio e já decorei aquilo lá. Mas principalmente o motivo de eu não dar certeza que vai ter mais é o quesito lag do servidor. Eu estou tendo lag no servidor de vez em quando. Ah, mas é 2, 3 segundos. Sim, mas na verdade esse velestrível eu morro. Então, eu não quero passar raiva. E tem tempo também. O quesito tempo. É esse aí que me zica. Se o jogo não fosse acabar, eu podia só ficar tentando. Eu provavelmente vou tentar em off e tal, para ver como é que está o negócio. Mas não é certeza. Se eu conseguir passar lá com tranquilidade, eu faço. Agora se não, não. Se não, vai ficar um negócio mal feito. Aí vai que eu tento agora e não consigo. Como é errado. Aí eu tento na segunda e não consigo e tá. Até acabar o servidor e eu termino uma série que eu não terminei. Porque eu não consegui. Tem prazo. Não depende só de mim. Vai que eu não consigo. Aí vai ficar um prazo inacabado. Eu não quero direto a nada. Então é por isso aí que eu não vou fazer a terceira da estrela. Provavelmente. Eu posso estar errado e estar superestimando a terceira da estrela. Como eu sempre faço com tudo. Eu sempre superestimo e acabo estourando o desafio. Mas. Melhor subestimar do que subestimar. Beleza. Acabou isso aqui porque. Terminou. Tempo. Cadê consumíveis. Ahn. Ok. Tem alguma coisa semelhante ali. Chegou ali. Ok. Ok. Isso aqui são as pessoas que pararam comigo. Tudo bem. Tem aqui de 700. Ainda tinha essa aqui de 1200. Ahn. Como é que ataca mesmo? Tem esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. E esse aqui. Então vamos lá. Eu nem olhei lá. Quem está fazendo. Até a última vez que eu olhei. Todo mundo não estava fazendo. Só tinha um cara fazendo. Então eu vou fazer aqui. Na teoria tem que ficar entre os 10 ou 3. Não lembro mais. Só tem dois cara fazendo. Mesmo que eu. Não. Consigo uma alta pontuação. Ainda vou ficar entre os 10. Vamos pegar a esquerda. Se ela tiver ainda funcionando. Primeiro luto é bem de voz. O problema é ter que esperar. Toda cara não. A minha em cima. Vamos lá. Usa por favor. Vamos. Start! Ele ficou parado. Eu diria. 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 Eu diria que eu diria. É que essa parte aqui. Me faz ter. A falsa impressão. Que vai ser difícil. É que essa parte aqui. Que vai ser difícil. Tem uma venha. Lá não tem redução de dano. Então é. Não sei. Isso que eu vou fazer em outro. Apenas o que eu tenho feito ontem, na real. Eu ia fazer ontem, só que eu não tive de conformidade. Então, eu vou tentar só fazer os 10 andares aqui. Se eu não põe um uau, o servidor fala, haha, aí vai desculpando ele. Pensa mesmo, meu analógico está naquela boniteza. Assim que eu consegui usar, parabéns. Esses pequenos detalhes são além do nosso controle, sabe? Esse é um bug que existe em todos os controles, desde sempre. Ele desliga e isso atrapalha nos jogos, porque não tem que controlar o controle do PS4. Eu nem sei se é assim no PS4. O pior é que isso era para ser um padrão do PS1. PlayStation, só que como os controles paralelos de X-Goth são todos baseados na mesma... Eu ia falar, é engine, é engine. Então, esse problema persiste mesmo nos controles. Não era para acontecer. Mais stamina! Ah, vou falar. Só quero que você morra aqui. 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 Eu já fiz aqui bonito, na esfera difícil. Não é. Onde tem uma will, tem uma win. Então, o botão do meio do analógico, ele realmente se liga. Só que no 360, ele era para ter outra função, para entrar lá na... Eu não sei como 360, mas tinha um... não era lobby. Start! Era para mexer as coisas do PS4. O botão era para ter outra utilidade, não era para ligar e desligar os botões. Como acontece. No PS1. Bem que isso aí, eu não sei se é normal, claro. Eu queria que não existisse. Sempre que tivesse ligado. Embora eu saiba por que existe. Isso aí existe para você, por exemplo, ser o analógico do ruim. Aí você quer jogar no digital. Você liga. Algum joga deve para você quebrar o galho assim. Nenhum dos PS2. Isso não faz sentido. Não tem muito espírito. Não tem muito espírito. Eu tenho que tirar os botões. Eu tenho que tirar os botões. Eu vou... Eu vou dar os botões! Eu quero conseguir. Eu vou dar os botões. Mas a menos que você tivesse com o hack lá, o jogo não era hack, se o jogo te disponibilizar, ficar com mana infinita, aí valia, senão não valia. Porque ia desperdiçar muita energia pra um ataque que ia dar menos dano do que necessário, que geralmente não era amplo. Se os que eram amplos e não dava muito dano, enfim, não valia a pena, era mais fácil você dar dois ataques por quadrado e um por trião. Precisa mais Stamina! Precisa mais Stamina! Precisa mais Stamina! Precisa mais Stamina! Onde há uma ira, há uma ira! Eu acho que eu não preciso nem fazer todas as rodadas, eu só preciso... Jogar só do que. Mas sempre tem a possibilidade, quatro semanas seguidas ninguém fez. Aí dessa vez que eu fiz, todo mundo vai pegar uma produção maior. Eu tenho esse nível de dica aí. Pela teoria, o motivo de eu não ter conseguido pegar é porque... Eu não fiquei entre eles, os melhores, na época que eu fiz. Mesmo todo mundo parando, eu passei só o último a pegar a roupa também. Eu não vou ter como saber. Eu voltei a jogar quase um mês depois e já tinha resetado. Eu acho que não tem muito Stamina! Não está de sacanagem. Quando ela me matou e eu tirou mais Gigante! Precisa mais Stamina! O maior nojo que eu tenho nesse jogo é a dessa personagem. Tem nojo dela do equipamento. Não tem muito Stamina! Se bem que a culpa não é dela, mas vamos lá, porcentagem, na teoria é na vida, isso é uma estupidez, não importa isso, a chance é baixa. Enfim, pra mim ela é uma perda ruim, deveria ser melhor. Na verdade eu só estou contra qualquer tipo de chance em jogo. A defesa da habilidade é muito bom no lag. O único parêntese contra a luta contra ela é que é bom você ficar na frente quando ela bate na bigorra. Se você acertar, você toma stun, e se você der azar e usar o ataque triplo dela, ela te mata. Eu estou falando isso porque eu já tive esse azar e morri exatamente aqui. Os outros grupos eu não falei porque eles são bem triviais, agora a partir daqui começa a engrossar. Tipo, ele tem um ataque que se você tiver grudado nele, você vai tomar tudo, um nível de lobo. Então você não pode tomar esse ataque. É bem simples assim, se você tomar esse ataque você vai morrer. Se você tiver grudado nele, você vai tomar todos os lobos. Se você tiver grudado nele, você vai tomar todos os lobos. E um lobo já é devastadoramente poderoso. Preciso mais de stamina. Eu preciso de espírito. Eu fiz um stimuna também, né. O ruim é isso aí. Eu gostei muito do Map. O buraco no coração que você tem pela falta dele. Vai desistir sempre mesmo. Porém, eu nunca vou perdoar o fato dele não terão dano boost e sim distamina. Na realidade, tem estamina. Não deveria ter. Se o jogo não tivesse estamina, mesmo com todos os outros problemas que ele tinha, ele seria perfeito. Matei. Não vou dar mole aqui. Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu quero... Eu vou... Eu queria mesmo, na real, que não tivesse redução de dano em chefe. Porque aí eu ia enfrentar ele rodando, acho que é o favorito, o jeito de jogar o jogo era rodando. Rodando o que eu digo é isso aqui, e não dá pra jogar assim. Adoraria jogar assim, mas não dá. Aqui é um lugar que eu não deveria estar fazendo isso aqui. Ele tem um ataque muito irritante, esse tem chance de matar. Normalmente porque eu não decorei ele direito, tem até que não, próximo tem. Esse ataque ele dá stun, e se você se posicionar errado, você vai tomar o stun com o bug lá de você estar em dois lugares ao mesmo tempo. E depois você vai tomar um outro ataque que vai conseguir tal, um porcentagem do ataque dele também. Se eu tomar exato os dois ali, vai ficar bom. Já comecei a ficar com isso ali. Tem também um extra, que se você ficar atacando, tomando parece que demora mais pra encher. Parece que pode ser bombista da minha cabeça. Nunca deixa eu dizer que tem uma possibilidade. Aquilo agora eu já não vou mais usar o incorporamento. Deve estar qualquer chance para ele encerrar aqui. É isso aí que eu não sei esquivar. Isso aí, tá de bom. Na verdade, agora que eu parei para ver. Todas as vezes que eu falhei em chivar daquilo, foi porque o jogo deu lag. E agora eu consegui ver totalmente o a um no meio do ataque. Esse ataque devem me empurrar. Eu não vou ter uma rotação daquela. Eu nunca tomei pra descobrir, então nem vou tomar. A teoria ele deve ver o que ele tá fazendo. Ah, tem mais uma vez. Enfim. Essa aqui, todas essas lutas agora, a partir dos 5, são, sei lá, mesmo a maldita lá da Altona. O velho. Eu não sei o nome dela, na real. Start! A grande treta aqui do Maple, em geral, é isso aí. Olha o tempo ali em cima. Isso aí é inata. Eu gostaria de jogasse full safe. Gostaria mesmo. Porque o jogo não deixa. Se eu jogar full safe, não dá pra matar. Eu tenho que jogar aqui, que nem eu tô fazendo aqui. Que nem um doente. Eu tô matando ele e me matar. Maldito. Talvez eu não deixe que errei. E ele é um dos mais importantes de você não errar. Porque ele tem muita vida. Então quando você erra gigante, você ferra sua existência. Chega a ser quase garantido de você perder. Se não tiver com a arma mais 15 minutos. Na verdade eu consegui com a mais 11. Mas é. Não era pra estar com a arma mais 11 aqui. Era pra estar com a mais 15 épica. Qualquer erro aqui era... Não passará. Por isso que agora dá pra tancar. Porque tá no modo Dragon Ball. Ele me bate. Eu bato nele. Então pá. Fica nisso. Antes era treta. Porque não era assim. Ele tinha realmente o risco de morrer grande aqui. Eu acho que eu não cheguei a morrer pra ele nenhuma vez. É, eu não morri não. Eu só morri pro... O mago do chute na orelha. Respeito. Eu tiro ele com menos. Deve ter mais stamina. Porque eu paro a melee. Eu paro a melee. E... E pra última também que eu morri lá. Eu acho que uma vez. Eu literalmente subestimei totalmente ela e morri. Não tem mais stamina. Porque né? Não subestimei esses inimigos. Depois eu não subestimei. Faltava tipo um hit pra ela morrer. E eu dei um ataque nela e ela me acertou e eu morri. É basicamente isso aí. Eu não consegui fazer a luta um ponto safe. Por que que não acabou? Não vou falar não. Precisa mais stamina. Até não acabar pode ser que eu peguei o invadir. Até agora eu tô indo bem safe na real. Eu achei que era. Não tem mais stamina. Porra não. Eu tenho uma luta bastante safe com ele. O que é bom. Tinha 40 segundos ainda. Não é bom na real. Não gosto de jogar contra o tempo. Mas vamos lá. Ô Mika. Espero que você não me mate. Espero que você ajudou também não traze. Eu tô aqui também 5 da manhã. Porque esse horário eu não sei que tá bom. Se funcionar, eu provavelmente futuramente vou tentar fazer a luta da escrava se eu passar aqui. Novamente, eu não estou garantindo. Pode ser que esteja o último. Eu também tenho que ver. Hoje eu tava... Ontem eu falei com a pessoa que eu vou pedir pra mim prestar a... A sua presença. Na... Durante a... Pra eu fazer lá o templo das runners. Só que eu sei lá. Quando eu vou ver de novo. Não é da mentira. Então pá. Eu devia ter feito ontem na real. Não tem uma família. Não tem uma família. E ter silêncio aqui em casa. Vou ter que juntar essas duas equipações na mesma sentença. E a descida das trevas vai ter que ter silêncio. Não vai poder... Vai ter que ser... Uma hora que o servidor não tá zoando. E essa é a tua parte. Não tem uma família. Ah sim, eu não falei. Mas o ataque mais devastador dela é o que era a Jira. Então você também não pode ficar dentro dela. Esse aí, esse aí. Ai caramba. Fora que tipo, não tinha necessidade desse chão assim. Uma das minhas maiores... É... Alusões aos jogos é quando tem esse tipo de armadilha. E o inimigo toma. Aqui o inimigo não toma. Isso aqui era pra ser, na teoria, um torneio. Então por que caramba eles tem um negócio no chão? Que não tem nada a ver com o poder deles. Que só eu piso. Isso é muito triste. Vamos lá. Vamos jogar com a gigante que é normal. Foi um erro. Um erro muito grande. Mas dá tempo. Espero que dê tempo. Ah, BC. Tomei um ali. Eu não ia morrer. Uma outra vitória para a justiça. Dessa é uma rodada vencida. Não tem. Eu joguei super-tei. Ganhei um troféu. Sei lá por quê. Beleza, ganhei. E... Ah, 16 é o meu padrão. Eu joguei sem ser um doente. E... Consegui 16, que era o que eu tinha feito da última vez. Ah, beleza. Ótimo. Dava pra fazer talvez em 12. Só que eu ia ter que ter os itens. Depender de sorte. Ficar refaz... Não quero. Eu quero... Eu gosto de desafio assim. Tipo, você vai uma vez e é isso aí. Uma por semana. Vamos lá. Ah... Cadê? Não. Pelo menos aqui. Essa interface aqui eu digo que o jogo fez bem. Que eu consigo vê-la. O cara fez em 15. Dele eu não vou ganhar. Beleza. Só ele tá fazendo. Então na teoria eu fico em segundo. Então eu vou pegar o item do meu. Ele fez em 7. Apenas 5. Quem tá rodando. E eu vou ver como é que é esse cara. Eu só vi a foto. Fui com a cara dele só por causa da foto. É, ele tá com arrumado mais 13 e fez 15. Ah. Deve ser por causa dos acessórios. Os acessórios fazem muita diferença. Dane em chefe também foi muita diferença. A velocidade de ataque foi muita diferença. Por que ele tá com a minha mão? Eu acho que eu. É ó. Seria mais ou menos isso aqui que eu ia tentar fazer nos acessórios. Bem, eu vou mostrar aqui os acessórios. Eu tô com um inventário pra isso. Eu acho. Eu espero, pelo menos. Tá, não é aqui. É, aqui vai ter consumir. É, droga. Falou. Bom que inspirou. Pode jogar fora. Falou. Tá bem. Eu podia usar pra danish e tal. Mas tem roxo. Não ligo, rapaz aí. Tem roxo. Ah, cadê? Não, alguma coisa que vai jogar fora? Não. Ah, eu tenho 3. 3 em 3. Aqui. Eu tinha que abrir as caixas das DJs que isso ia me ajudar. Só que então, né? Eu não abri. Vai aos pouquinhos daqui. Dá dólar. Ah, tá irem. Tem uns que se somam também. Então, as caixas naturalmente... Deixa eu ver se tem alguma aqui perdida. Será que não? São 10. É, repato. Elas vão pro seu inventário. Só que o meu tava cheio, pra variar. Eu provavelmente teria gastado muito dinheiro no Maple, se eu tivesse dinheiro. Só pra ir botar o inventário no máximo. Pra poder criar a Moomba. Que nem eu fiz no Pátio Afezade. Eu gastei, eu acho que... Quase... Não foi 100 reais. Foi 50 reais só pra colocar o inventário. Se bem que foi em 2 anos, né? Bah, né? Aí, mas... Foi por aí. 50 ou 100? Foi 50, eu acho. Tava em promoção. Aí, eu peguei um monte de slot pra caraca. Pra ter inventário pra caraca. Basicamente, foi isso que eu fiz. Eu devia estar fazendo também isso aqui. Tipo, eu não fiz ontem. Eu ia fazer pra... Principalmente pra... Ter mais... Coisinhas, sabe? Tipo... Melhorar a armadura e tal. Porque eu acho que... Se bem que por aqui não vai dar problema com a armadura. Precisa de muito pra aí mesmo. Com certeza, mesmo que dê pra solar, não vai ser uma experiência agradável. Então, eu não vou ficar solando lá. O DG da armadura. Eu terei que encontrar um grupo que ainda joga, né? Deve ser difícil também. Ok. Não dá pra fazer nada. Aqui dá pra fazer 3 itens. Esse jeito não serve a nada. Ok, tá. Aqui dá pra fazer um monte. Esse aqui é um monte. Fica o quê? Armadura? Armadura. Quantos eu poderia fazer? Eu poderia fazer... 17. Ah, cadê? Vamos ver. Cadê? Vamos lá. 17. Aqui eu tenho Python 8. Eu preciso de 16. Ou mais. Ou é 16 ou mais. É de 2 em 2. Eu tenho 2. Olha só. Não sabia que eu tinha 2. Então, eu tenho o suficiente pra botar essa armadura no mais 14. Eu vou fazer isso. Porque eu uso o garantido porque... Não acredito em sorte. Se o jogo me permite não usá-la, eu sempre vou não usá-la. Mesmo que demore mais. Cadê? Aqui eu digo que o meio poderia ter sido muito maior se ele parasse com essa viadagem de... Ah, faz, joga aí mesmo a DG 500 vezes. Tipo, ó, pega os teus itens e tu ia fazer com outro personagem. Eu ia continuar jogando com os troféus e ia ter muita gente que ia estar jogando porque queria fazer com todos os personagens. Igual do GC. Porque muito do público do GC jogava esse jogo. Cadê aí do Ragnarok? Aqui são jogos. Se bem que nada, aqui não é igual. Cadê os... Tô ficando perdido aqui. Cadê? O que eu tô procurando? Eu não sei. Ah tá, aqui. Ok, beleza. Ah, eu posso fazer... 30 e... Caraca, tô bom. 34. Faz aí. Ê, pô. Nossa. Eu não vou ter slots pra tudo isso. Eu tenho que abrir os... 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 Eu vou fazer isso. É o último. Então eu vou fazer isso. Beleza. Não, 34 não. Não vai dar. Abrir 11. Aí que você abre, vai vir e tem aleatório, sacas. Tipo, aqui veio um monte. Deixa eu achar que o meu... O meu pet está com... Eu não vou lembrar qual que é. Padrão. Não é aqui que vê. Podia ter ali. Uma opção de trocar o pet ali. Ia ser útil. Vou olhar um por um pra ver onde eu deixei. Esse aqui é um ponto favorável do Maper. Ele te permitia fazer essas coisas aqui. Eu que não tive paciência de ficar fazendo as missões verdes lá na portaria do Vodan. Eu tenho essa quantidade de pet. Eu fazia só de vez em quando. Eu fazia só... A missão de enfrentar o desafio da Danidila. Deixa eu ver. Se eu for já passei por eles, eu não vi. Deixa eu ver os últimos pra cá. Eu guardei muitos itens. Não sei por que, na real. Tem mais pra lá pra baixo. Esse aqui é 12.7. Eu queria fazer os dois. Eu queria. Aqui tem isso aqui. Tá. Onde eu guardava o Spyker. Onde eu guardava o Gênero. Eu não achei uma asa no jogo. E agora eu não vou... Epa, vamos comprar. Aqui é desgraça. Cadê? Tá, gente novo aqui. Tá no último que eu olho. Não, é sempre assim. Não, é verdade. Tá, deixa eu me orientar. Ah, já tô com eles aqui. Eu já tinha o 3 nicho? Olha só, eu já tinha o... Pera. 2, 3. Eu já tinha o 3 nicho. Olha só, ele era só o extra. Nível de cegueira é mais de 8.000. Vamos lá. Eles são bons, pelo menos. Eu não sei. Bom, não é eles ruins. Mas... Vai usar a profuração. Crítico... É, sei lá. Ah, só o movimento. Profuração. É, nada não é boa não. Nada eu posso trocar a qualquer momento. Tá, vem a velocidade de ataque. Tanto faz. Cadê? Ah, isso aqui eu posso só ignorar, né? São só itens extras. Faltou no final do Maple. Uma coisa que eles podiam ter feito desde o início. Que é você ter pergaminhos de atributo pré-escolhido. Você usa o pergaminho para ter o atributo que você quer. Em vez de você ficar rodando isso aqui meio século. Mas era mais uma das mecânicas que era pra fazer você ficar jogando o jogo mais tempo. Até você pegar o item que você quer e tal. Ou comprar. Comprar era impossível. Porque os jogadores não se ajudavam. Então, pá. Na verdade, provavelmente eles se ajudavam entre si e tal. Na loja, assim, não era bom. Eu também nunca pedi ajuda, então pá. Não sei. Tem que parar de falar isso aí que eu tô parecendo idiota. Ok. Provavelmente esse aqui também seria... Não sei. Cadê o meu branco? O único atual é esse aqui. Dano crítico. Coração. Coração. Coral. Então eu não tava investindo no ataque corporal, embora seja bom. Porque o caminho do escudo, ele é melhor. Ele é ataque à distância. Quase ninguém sabia disso. Ah, ok. Acho que o que dá mais dano é ataque à distância. E a... E o do escudo também tem um ataque... Só um ataque à distância. Coração. Eu testei isso aí na... L1. L1. Aqui inimigo que só tava mandando de corpo pra corpo. E o que tava dando só ataque à distância. Ok. Perfuração. Tô ficando retardado aqui, de verdade. Tô com certeza. Preciso de brincos. Brinco. O resto é só pra ver se vier um troço muito... Oh, pô. Crítico. Perfuração. É, sei lá. Quero fazer um brinco 3 de nicho. Só isso. Cidade. Puxei pra baixo. Certamente seria mais feliz se eu tivesse mais slot. É, vê que tem bom. Ahn... Eu vou só provavelmente abrir, porque eu não vou ter slot ali pra pegar tudo. Eu queria que viesse um cinto ruim, que eu já jogava fora já. Não tá vindo, cinto ruim. Tá vendo? Só item que estaca. Tá, então tá. Você. Você veio, tanto faz. Ahn... Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Eu vou usar você pra fazer alguma coisa. Precisão. Velocidade. Ahn... Eu também rodava esses itens pra pegar atributos melhor uma vez só, que é o que vale a pena. Se bem que agora tanto faz. Não vai... Vamos lá. Na época é o que valia a pena. Se você não ficar sem recurso, não precisa ficar farmando. Todos os jogos eu vou tentar fazer isso aí. É o melhor caminho pra aquele que não quer ficar farmando. Eu tenho um caminho que é aquele que o cara fica farmando o jogo 24 horas por dia. Usando várias contas, usando vários meios ilícitos ou lícitos. Que é uma mistura de ambos. E eu não vou fazer meios ilícitos. Então tá. Eu sou fresco com essas paradas. Tem 3, 4, 5, 6, 7, 8 slots. Ah, tô triste já. Ahn... Inventário, por quê? Vamos lá. Eu podia desvaziar qualquer um dos meus... Meus mascote extra ali, mas... Botei o inventário com equível porcaria. Você... Também não é bom. Velocidade de ataque. Crítico. Perfuração e dano em chefe. É, vou usar esse aqui. Cadê o que eu tô usando aqui? Tá com... Eu nem queria, tipo, pergaminho, mas eu vou usar esse. Eu vou ficar brincando de jogar... Pergaminho deles depois. Nem sei quantos eu tenho. Pergaminho, dano em chefe. Fogo. Não sou mágo, cara. E eu usava gelo. Esse jogo me trova. Eu não peguei um desse aqui com gelo. Não é que eu possa passar por... 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 Perfomagem... É... Por out. Eu tô todo perdido aqui também, por causa do sono. Vamos lá. Também isso foi um erro gigantesco, sabe? Eu adoraria jogar e ficar montando meus alunos. Com... Eu nada. Todo mundo ia querer fazer isso. Só que o jogo... Olha lá. Tá vendo ali, ó. Intransferível nesta conta e vinculado após equipar. Impossível trocar. Impossível trocar. Ah, tá. Terei que usar um negócio lá pra deixar... Impossível trocar. A fita lá. Que é um negócio que eu nem tenho. Boa. Mas... Tudo bem. Passar pra frente o item ou entre as contas... Tudo bem que eu geralmente jogo jogos... Sem usar o 3. Eu jogo só com as revistas que eu pego. Agora, não poder passar por um personagem da sua conta... Tipo... É... Na real. É novamente só... É tipo um... Os troféus que você tem que fazer em todos os personagens. Por quê, cara? É só pra você fazer o jogador jogar mais tempo. Eles fizeram isso aí com... Com um intuito... Né? Real, né? Porque eles precisam que o jogador jogue mais tempo. Só que eles acabaram fazendo como uma burra. Porque, né? Isso fez com que a maioria dos jogadores olhasse... Ah, aqui é um negócio lixo. E foi embora. Nunca me voltou. Eu teria que abrir mais coisas aqui. Eu não tenho lote. Ah, volta o burro arrependido. O mascote. Não é aqui. Um dia no futuro eu ainda vou ter um jogo com comando de voz. Aí eu vou ser um cara feliz. Esse dia vai chegar e eu estarei vivo lá. Abrir mascote. Lista de mascote. Só procurando aqui. Um por um. Colar eu não vou usar. Então, só desce colocar. Eu nem sei se vai dar. Eu acho que dá sim. Eu prego muito de brinco. Dá de voz. Esse assunto é bom. Vou ir jogando ele pra baixo. Beleza. Tá. Se outro colar. Eu vou colar pra lá. E aí. O mascote. Legal que eu botei no último pra eu lembrar. Lembrei. Não lembrei. Faz todo sentido. Porque, né? São os itens que dropam dela. Dessa jujuba. Vamos lá. Na verdade, não dessa jujuba. Mas da... De uma outra jujuba. Esse aqui é o que? Perfuração de fogo. Se bem que eu não posso juntar eles. Que isso aqui eu já troquei uma vez. Eu tenho que jogar eles antes. Rodar eles antes. No caso. Vamos lá. Vamos rodar os itens. Não é aqui. É aqui. É aqui. E velocidade. Ataque corporal. Hum. Eu queria velocidade. É... Não era isso. Era isso. Eu tenho quantos locks? Não. Acho que eu nem tenho. Eu tenho oito. Acho que eu tenho mais aqui. Eu tenho mais oito aqui dentro. E é isso aí. Beleza. Então eu tenho dezesseis locks. Por que eu não vou gastar locks agora não? Na real. Se tiver um com um número alto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isso aqui. Isso aqui é o que a gente tinha que fazer lentamente. É claro que eu sou um pouco mais lento fazendo isso aqui. Mas... Não. Pera. Aqui. Ah tá. Eu tenho três minutos. Eu sou um pouco lento fazendo isso aqui. Mas é um processo lento de qualquer forma. Eu vou só alterar aqui. Espera aí. Perfuração. Perfuração. Eu vou tentar manter o perfuração e rodar para ver alguma coisa útil. Dano elétrico não é útil. Vamos lá. Tá. Roda. Vem algum útil. Ah planeta. Vem o que eu queria. Exatamente o que eu queria. Aí o jogo é humilde. Vamos lá. Consegui pelo menos um desses itens que eu queria. Eu tenho um pouco mais de sorte quando eu faço o lance. Se bem que agora a sorte é só um destino falando. Ha ha ha. Agora você deu sorte. Ha ha. Se ferra aí. Vamos lá. E tira só um torciante. Como eu ia gravar as coisas em live e me dá sorte. Ha ha ha. Espera aí. Ha ha. Eu podia rodar eles para ver o que que é vinho. Só que já viu o que eu queria. Exatamente o que eu queria. Cadê? Cadê? O que eu estou atual estava com... Ah já estava com perfuração de velocidade. Não. Para esse aqui eu colar. O brinco eu estava com dano crítico. Beleza. Então tá. Desbloquear. Não é que... É que... Então outra dica é você jogar o item que você quer para cima. Se bem que não é bom. Ele vai aparecer primeiro aqui em cima. Para escolher. Mas ele também vai aparecer aqui primeiro para ser destruído. Falou. Não veio o que eu queria. Eu não vou ficar brincando aqui não. Vou só... Eu vou olhar com cuidado. Para não fazer cagada. Mas eu ainda não vou ficar olhando assim com muito cuidado. Eu vi algum brinco com nicho. Porque às vezes tem a chance muito baixa. Mas de vir o item já com nicho. Eu já tive a sorte de vir com dois nicho. Se eu não estou ficando maluco. É uma possibilidade de estar ficando maluco também. Ah porque você está fazendo isso aí com item propriedade cagada. Eu vou usar ele só como sacrifício. Então tá. Pode ser qualquer um. É importante voltar porque eu quero. Porque esse aqui. Precisa de ataque. Confuração. Vou fazer só um item também. O tempo que eu perco fazendo isso aqui. Não está no gibi. Se fosse fazer em todos. Ia demorar muito. Beleza. Dois. Eu tenho outros de dois aqui. Eu tenho esse de dois. Vamos para dois para cima. O mascote. Eu tinha mais um de dois aqui. Que eu lembro que eu tinha guardado. Esse para fora. Esse também. Perforação e dano em chefe é bom. Vou manter aqui se der. Agora dano em crítico e perforação eu não quero. Se bem que é bom também. Só que eu prefiro velocidade de ataque. Por um esquema que eu falei de atacar rápido. Se bem que na prática. Na prática. Nas lutas. Não vale a pena. Vale mais você botar dano em chefe. Por isso que eu vou manter esse aqui na minha bag. Depois eu tenho uma opção. Se eu continuar jogando. Fazendo isso aqui. Que eu provavelmente não vou fazer. Porque velocidade de ataque não ajuda. Porque por exemplo. Eu ficava sem mana. Então se eu atacar mais rápido. Eu vou ficar sem mana mais rápido. Então não é de uma ajuda tão grande. Ué. Por que que está em cima? Ah. Eu fiz alguma cagada. Se eu fiz eu estou muito triste. Não. Não está certo. O Fiddle está em cima. Não entendi. Minha cabeça dói. Mas vamos lá. É. É. Muito abogado. Velocidade de ataque. O que eu tenho como fazer? Não conheço não. Ah. Coração. Só tenho um. Ah. Não vai dar para fazer. Ah. Lala. 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 Só tenho um. Está faltando um brinco. É. 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 Ok. Tudo bem. Eu queria aguardar o outro lá. Então. Eu queria ficar com o real um brinco. Sério mesmo? Um? Se precisar de dois e dois e dois. É dois? Não. É dois. Ah. Aqui diminuiu. Não sei. Eu podia fazer com esse aqui. Só que. Putz. Não. Não vou fazer. Não. Eu vou só rodar aqui um. Não. 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 Só para falar que eu fiz alguma coisa. Mas eu já acabo perdendo tempo aqui. Cadê? Ter acessório bônus. Vou rodar uma vez. Vamos ver se vem um item bom. Vou rodar uma vez. Eee. Rodei. Veio o pior. Tá. O que aconteceu? Vou rodar mais um. Ah. Pior. Mais uma última vez. É. Pior. E esse aqui que você tem que ficar fazendo. Rodando item. Aí pá. Tem lá na cidade. Eu ainda tenho. Se provavelmente não encontro. Onde que está a minha... Cidade nova. Não lembro. Onde tem simbolo. Vem. É. Safe Road, né? Eu não sei. Eu não sei o nome da cidade. Eu devo ter posto em cima. Então. Não puxo. Ah. Ok. É safe road. Deve ser. Um pouco eu volto pra casa. É isso aí. É. Safe Road. Não decorei na minha cidade. Pior de mim. Não botei o portal em cima também. A primeira linha ali. Era de portal de cidade. Tem gente aqui. Não é só nessa hora. Nesses. Autor do campeonato. Enfim. Aqui nesse personagem. Você comprava. Usando essa moeda aqui. É. Esta aqui. Os pegaminhos. De rodar os itens lá. Então dava pra... Tipo. O jogo tava num jeito. Tava ruim. Pra mim ainda tava ruim. Porque o ideal é você ter um negócio já fixo e tal. Pra tu não ter que ficar dependendo da sorte. Isso aí. Tinha que ser coisa minha né. Tem isso aí também. Cadê. Vamos lá. Ah. Sorteio lendário. E aquilo gastava 1400. Pra comprar isso aqui. Essa pedra você catava matando monstro. Desse. Desse. Desse novo mapa. Fazendo os eventos. E... Tocando. Tocando. Piscando. Piscando. Pescando e tocando música e tal. Eu vou comprar isso aqui. Não sei. Eu vou. Comprei. Comprei oito. Aí tinha os outros aqui e tal. O da arma eu não vou usar. Não faz. Porque o da arma aqui em cima. Só não tem o lock da arma. E o da arma funcionava diferente. Porque você trocava tudo. Então. Né. Você fica comprando e rodando até vir um troço perfeito. Que é a chance mínima. Ou não né. Tava melhorado a chance. Ah. Sei lá. É muito negocinho de sorte. E esse negocinho de sorte. Assim não gosto. Se eu tivesse feito ontem. Hoje eu só precisava de uma caixinha de acessório. Deixa eu só ver um negócio aqui. Preciso de... Peraí. Pega aí menos. Se bem que não. Não é preciso de uma caixa. É preciso de... De uma caixa viesse mais um brinco. E tal. Ficou faltando oito. Eu preciso de... Isso. Deixa eu pegar. 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 Olha um bagaçado aqui. Além do problema, eu vou rodar depois. Porque o meu anel tá com o que eu quero. Não. Não. Se bem que eu já rodei. Eles já estão com três nichos. Então eu terei que começar do zero. Aqui eu ia começar do zero de novo. Até ficar trocando. Até vir melhor. Esse era o plano que eu ia ter. Esse gasto que eu tô tendo aqui. Além de ficar alterando o atributo aqui. Ah. Atributo. Sei lá. Água. Água. Alterar atributo. Beleza. Por exemplo. Aqui. Velocidade de ataque. Eu vou dar um. Você vê que eu devia ter comprado lá o pergaminho. Eu vou comprar lá o pergaminho. E já gasta ele primeiro. Usar logo duas vezes. Que aí eu ficava trocando até vir um atributo que eu gostasse. Eu podia ficar trocando toda semana. Então tava num método que era bom. Não era bom. A gente tinha que fazer esses jogos aí também. Nem sempre tinha a gente jogando. Mesmo antes do serve parar. Se pudesse fazer sozinho. Nossa. O jogo ia ser muito bom. Mas ia ser muito tancável. Fora que esse aqui eu também não fiquei comprando. Porque ele expira. Eu devo ter jogado em alguns fora. Uma compra. Beleza. Vamos lá. Abre aqui. Inventário. Legal que eu fui rodar na capa. Nem vi que ia estar com relação de ataque. Eu achei que era o movimento também. Ah. Alterar atributo. Capa. Trava aqui. E... 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 Pô. Roda. Sim. Roda. 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 E veio com dano elétrico. Ah. Dano elétrico. Tudo bem. Roda aqui. E... Outra coisa. Cada vez que você dá uma rodada. Aqui com um lock. Esse tipo de rodada aqui. Que você tem que dar o lock. Vai trocar o atributo. Tem que trocar o atributo. O item fica mais caro. Vai gastar mais ali. Vou rodar mais um. Tipo agora. 728. 163. E 22. Vou rodar a última vez. Pra gastar o último lock. Ele... Alterar. Sim. Alterar. Ele veio com dano em chefe. Dano em chefe é ok. Eu não gosto. Mas é ok. Mas por que eu não gosto? Eu sou maluco? Na verdade não. Talvez. Mas enfim. Eu no jogo. Eu não ficava só fazendo DG. Tipo como a maioria fazia. Eu ficava matando elite. Se bem que elite entra em dano em chefe. Eu ficava matando mob e tal. Eu ia lá fazer outras coisas. Eu fazia tudo que tinha no jogo. Então. Nem tudo que eu ia bater. Era chefe. Então. Eu preferia matar os inimigos mais rápido. Agora tanto faz que eu vou matar com uma porrada qualquer coisa. Se bem que não. No mapa ainda não. O dano em chefe. Em outras palavras. O dano em chefe é inútil contra inimigos do mapa. E eu tinha que fazer as missões lá. Aqueles três bundões ali. Se bem que eu gosto da velhice. Eu gosto da velhice. Até gosto da nariz. Nele eu não gosto. Ok. Até eu tinha pego outra capa não. Essa aqui é nova que eu tenho. E o cinto também novo que eu peguei. Deu nada. Deu para ficar uma melhoradinha. Porque não é o que eu queria. Mas tá bom. Eu vou só dar uma rodada aqui. Deixa eu trocar aqui. Você vai por cima. Você vem por cá. Você vai por cima. Ah. Não. Beleza. Tá. Ahn. Não. Não é isso não. É bem simples. É que eu tô todo errado aqui. De só não. Eu tinha coisa pra abrir ainda. Olha só. Burro. Vamos ver se tem um brinco. Brinco. Um brinco. Pato colar. Ah. Ok. Beleza. Ruim. Ruim. É. Ok. Ruim. Tá. É. Simples sorte. Eu preciso de um brinco. E vem uma porrada de colar. Se bem que eu já fiz o brinco bolado. Eu não sei. O que eu queria na real. Vem cá. Tá aqui. Vem pra cá. É. Eu tenho uma armadura extra aqui. Não sei. E outra aqui. Também. Que eu não tinha visto. Seria doente. O que eu tô fazendo aqui. Eu tô jogando os itens pra baixo. Porque eu sei que eles são os que eu tô priorizando. Por isso que eu jogo eles pra baixo. Por exemplo. Aqui. Eu vou dar uma rodada aqui. Se bem que ele já tá com atributo alto. É. Dificilmente vai vir algo melhor. Porque, né. O rolamento do jogo também não é por. Tipo. Não é um por um. Quanto mais alto for, é mais difícil vir. E eu não tô achando o que eu queria fazer. Ah. Beleza. Vem. 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 Vale também muito a pena ficar rodando cinto também. Vamos lá. Roda uma. Ê. Ficou pior. Beleza. Roda outra. Opa, só. Olha só. Olha só. Ok. Aplica isso aqui. O ideal é quatro. Eu vou ficar rodando até vim quatro. Por isso que eu não uso nicho pra mudar aqui. Mas já veio o excelente jeito que tá aqui. É, por exemplo, os padrões que eu uso. Eu nunca usei item perfeito. Se bem que eu tenho ali aqui com quatro perfuração. As minhas atuais estão com perfuração alto. Por isso que pra trocar é assim a desgraça. Eu vou ter que trocar por um pelo menos parecido. Cadê o meu colato? Eu vou trocar um de velocidade e perfuração, não sei. Eu vou perder dano em chefe. E o anel. Tenho velocidade de quatro e perfuração alta. Trocar por esse aqui. Sei lá. Também eu vou perder... Nossa, aqui eu vou perder muita coisa. Não sei. Cadê? Eu vou perder muita perfuração. Não, não. Eu vou perder três perfuração. É muito. Pugadão do jogo. E velocidade de ataque. Dando crítico. Deixa eu ver o seu detalhe. Dando crítico é melhor. Se bem que é porcentagem. Tudo no jogo é aquele negócio assim, mais ou menos. Não, droga. Você pode falar. Ah, isso aqui é melhor. E, pô. Por que que não? Dando crítico. Não, é verdade. Perfuração e dano em chefe é muito bom. Eu também não gosto de perfuração. Enfim. Eu queria dar mais dano. Eu queria que eu tivesse dano total, mas não tem. Não perfurar a defesa nenhuma. Foda. Você já tá aqui. Eu tô falando retardado aqui já com dois de cabeça. Eu tive duas vitórias aqui. Que são esse aqui. Ah, esse aqui também veio um perfeito pra mim. Tem dois que são mais ou menos. E só pra mostrar também. Que eu ia mostrar isso aqui. Esse aqui eu até fiquei... Até tá bom. Eu vou até dar uma rodada nele. Ah, vamos lá. Esse anel eu tenho que trocar. Na real. Esse anel aí eu não tanco ele não. Ah, só se putz. Tipo, aqui é de dois a cinco. Então a velocidade você pode ignorar. A menos que vem a cinco. Ou quatro. Como é que... Tanto faz. Dá pra ignorar. Agora, perfuração tem que vir mais alto. Isso também é um motivo de eu colocar esses dois atributos juntos. Olha lá. Ficou pior. Roda. Ficou pior. Ficou pior? Não, ficou melhor. Ficou pior. Mais uma vez. Eu tenho 22. Tô maluco. Eu tô maluco e eu continuo. Mais um. Pior. Um número óbvio. Pior. Mais um. É. Melhor. Aí você fica nessas coisas aqui. De vez em quando você dá sorte. De vez em quando você dá azar. E é isso aí. Podia fazer oito por semana. Eu gastei aqui uma porção já hoje. Então eu tinha que esperar a próxima. Você tem mais aqui? O que eu tinha mais aqui? O que eles estão separados? Jogo? Jogo? Ei. Ou? Não entendo. Tem novas DG? Hã? Acho que deve ter mudado a nomenclatura do jogo. Em algum momento que eu não sei. Não tem novas DG, será? Acho que não. Deve ser o Oceão, né? O Oceão. Beleza. É o cara que tá jogando o jogo ainda. Dá até pra saber o nome. É que se bem que antigamente quem jogava o jogo tinha isso aí. Você conhecia os jogadores pelos nomes. O que, né? Não era muita gente. DG no normal, não tem nome. Raios. Eu não vi nenhuma nota de atualização. Não sei lá. Será que eles vão soltar um... Algo novo? Seria ser legal. No último mês. Ia ser muito legal. Se bem que aqui só tem dois canais agora. Enfim, deixa eu ver. Gente fina ele. Não, pera. Eu queria olhar ele. Isso. Gente fina ele. Conseguiu pegar mais quinto. Parabéns. A diferença lá. Ele deve estar com um bônus do... Do colar. Ele fica rodando aí. Sobe pra caraca esse bônus. Esse é um dos colares também. Eu queria ter pego isso aqui. Isso aqui eu queria ter pego. Podia ter sido um zoado, mas eu queria ter pego. Devia ter comprado antes de ter parado de jogar. Porque agora a loja tá moscando. Já até soltei o controle. Pelo teclado agora. Vamos ver aqui. Também isso aqui eu tô panguando. Porque é minha última panguação desse jogo. Olha só. Que coisa. A próxima vez que eu jogar isso aqui não vai ser mais panguando. Tipo, ó. Isso aqui. Pá. Eu, eu, pô. Isso aí. Eu nunca acho nada aqui. Mercado mesmo. Eu queria que tivesse como você clicar e ficasse a lista aqui. Em vez de você ficar isso. Pum. Eu soltava todas as listas pra cima. Ia ser legal uma barrinha assim. Pra mim ia ser ótimo. Nem precisa botar todas. Vou botar só aqui. Pô. É arma. Arma, tipo. Não tem arma. Vem dela. Armadura. Não tem armadura vendeu. Aliás, tudo. Bota tudo. Tem alguma coisa vendeu na loja? Não tem nada vendeu. A loja tá literalmente vazia. Ah. Ok. Só tem eu e o senhor no serve, basicamente. Toda vez que eu entro tem ele mandando mensagem de alguma coisa. E esse maluco aqui? Quem é esse maluco? Não dá pra ver mais porque já acabou. O que eu tenho? Gerenciador. Eu nunca acerto o botão. Se bem que agora são 5 da manhã também. Eu tô forçando a amizade. Mas o mercado tá no horário triste. Enfim. Um bom dia, um boa tarde, boa noite. Que tá assistindo isso no futuro. Happy Maple. Maple é um jogo que fez parte da minha existência. Vou sentir muita falta. Vou deixar um buraco no meu coração. Eu tô enrolando aqui com o meu mascote. Vamos lá. Eu gostava muito desse dragãozinho aqui. Eu queria usar o Pyka maligno. Na real, isso aqui é meio que um spoiler. Mas o jogo acabou. Então o Pyka era uma mulher, sabe? Eu queria usar ela. Tem um visual que eu acho legal. Tem esse visual maligno aqui. Em termos de dano, esse meu pet atualmente é pior. Se é que um dia ele vai ser melhor, né? Mas... E a diferença é muito grande. Enfim. Um bom dia, um botão de boleta sinuístico no futuro. E eu fui. Nossa, bugou muito estranho. Ai, ai, ai. Adeus, Maple. E eu fui.